Música Livro Asas da Liberdade 2 Capítulo 01 Travisão W2 O Robô Parte 27 Por Narques, mas não é isto que quero saber, tem que ser uma ou outra. O que quero saber é quem é a mais. Conversamos longamente sobre amenidades, jantamos e, após o café, como éramos clientes muito especiais, o gerente nos disponibilizou um chalé construído sobre árvores, bem à beira-mar. De lá pudemos contemplar a lua surgindo, novamente, sobre o mar. Em uma cena inesquecível, ondas do mar ajetado beijavam a praia. Populadas por palmeiras majestosas e a abóboda acima, refletiu os raios da lua cheia, brilhante. Em todo o seu esplendor, estávamos abraçados e então eu lhe disse, sabe sobre aquela questão de Quem é mais bonita? Se você ou a lua? Sim, ainda está me devendo uma resposta. A lua é linda, linda. Mas você é. É muito mais. Diga a uma mulher que ela é mais linda que a lua e aguarde os resultados. Ela deu. Uma risada como um treinado de um rousinol. Seu mentiroso. Está dizendo isto só para me agradar. Claro que não. Você supera a lua em beleza. Continua. www.facebook.com.br Librosas da Liberdade Paper Wingshot Liberti 2 Capítulo 01 VW2 Robot Parte 27 Para Narques Guião Pero esto no es lo que quiero saber. Tiene que ser una o la otra. Lo que quiero saber es quién es el más. Junto hablamos largo y tendido sobre las comodidades. Y tenía la cena, después del desayuno, ya que estábamos invitados muy especiales. El gerente nos dio una casa de campo construida en los árboles y el mar. Desde allí podía ver la luna. Subir de nuevo sobre el mar en una escena inolvidable. Olas agitadas del océano que besan la playa. Poblado por majestuosas palmeras y la cúpula superior, los rayos reflejados de la luna llena. Brillando en todo su esplendor signo de exclamación derecho nos abrazamos y luego dije, Guión, usted sabe sobre esta cuestión en quién es más bella. Si usted dio la luna, guión sí, todavía me debe una respuesta. Guión la luna es muy bonita, pero es usted. Es más punto dile a una mujer que ella es más bella que la luna y esperar los resultados. Ella se rió como. Un trino de un ruiseñor. Guión usted mentiroso. Estás diciendo esto solo para mí, por favor. Guión por su bueno. Le sugerá en belleza a la luna. Continuación, www. www.paseboc.com Barra libroasas da liberdade